Uma inspiração para o OM, inspira. Consciência sobre o fluxo do prana pelas nariz. Observe o atrito do ar pelas nariz. Naturalmente, esse atrito gera calor nas nariz. Inconsciência do calor sendo gerado pelo ar entrando nas suas nariz. Sol, OM. Tome consciência do ar entrando nas suas pulmões, passando pelos pulmões, chegando ao coração. Sol, OM. Consciência na região. Coração que bombeia calor para todo o corpo. Sol, OM. Tome consciência do fluxo do prana. Tome consciência do calor distribuído por todo o corpo. Sol, OM. Confortavelmente, nesse instante, convide a sua mente a entrar em uma espaçonave, da GOM. Capacidade. Gera calor. Movimento. Sol, OM. Separação. Distanciamento. Sol. 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 Observe como o fluxo do plano no seu sistema se altera de acordo com a vivência desse dia quente, 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 quente. Permita que esse dia quente seja um dia quente e seco, muito seco e quente. Observe como você se sente diante dessa quentura seca. Veja se isso para você é um pouco mais fácil de lidar ou um pouco mais difícil. Observe as sensações, observe seu corpo imediatamente se alterando, diâmetro, qualquer vivência que a mente se transporte. Agora, um dia quente, 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 quente e úmido. Abafado, bastante úmido, opressivo, amazônico. Observe como seu corpo reage, como o fluxo do plano se dá nesse instante. Consciência sobre esse estado de quente, úmido, mar parado e abafado. Veja a diferença dos dois quentes, das duas quinturas. A partir dessa experiência, entre primeiro numa sauna seca de madeira com cheiro de eucaripto lá dentro. Veja como aquele calor intenso, cinquenta e tantos graus, teu corpo responde a esse calor, com muito suor, muito suor e muita transpiração. Pode tomar uma ducha entre essa sauna e outra. E agora entre numa sauna a vapor, relativamente da mesma temperatura e observe a sensação do ar quente, do ar quente e úmido, entrando nos seus pulmões, esquentando os seus pulmões, em um certo grau, afogando a respiração, deixando aquele calor úmido, dificultando a sensação de capacidade de respirar, asfixiando-o por um excesso de calor. So. Observe o fluxo do prano, mais uma vez traga a consciência para a região do seu coração, veja a temperatura do seu corpo como um todo, veja a sua relação nesse instante com essa temperatura, se é de agrado ou desagrado, sol, 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 deixa a sua consciência descer um pouco e para a região do fígado e do braço, uma região que gera bastante calor no nosso corpo, só inconsciência, fígado no lado direito da sua barriga, perto das costelas, um calor profundo, como uma lava, quente e derretido, sol, 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 deixa a sua consciência aí um instante, observe o fluxo do plano, observe cada sutileza de variação nesse fluxo do plano, deixa alguma memória de raiva aparecer no seu sistema. Qualquer coisa que ontem, na última semana, no último mês, no último ano, se trouxe uma sensação de raiva nesta vida, em outra vida, venci a raiva com a consciência no fígado. Observe esse calor, observe as sensações que acontecem, uma consciência, qualquer tipo de alteração que acontece na sua musculatura. So, vem, vem. e o tempo, vem, vem. Inspira, expira, 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 expira. Observe essa inspiração prolongada sobre o fundo. Mais uma vez, inspira. Vamos experimentando o fundo. Inspira, expira, 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 exp Como você sente o seu fígado, como você estava sentindo antes, se você ainda lembrar. Mais uma respiração prolongada, usando a musculatura das vértebras. Vamos lá, inspira. Respira, 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 espira... Deixo novamente. Vamos fazer esse som, inspira, observe a relação do fígado com o maxilar, inspira, deixa esse calor vazar do fígado e relaxar o maxilar, é um calor meio verde, amarelado, deixa que essa energia escapa do fígado para fora. Consciência do fluxo do prano em você nesse instante. Agora leve a sua consciência um pouco para o lado esquerdo, ali na parte das costelas, na barriga, onde mais ou menos está o nosso barco. Pânguas, deixa a sua consciência repousar ali. Um outro tipo de calor existe ali. Consciência dessa região, inspire e expira. Sol. Sol. Deixe que apareça alguma sensação de inveja na sua vida. Nesse último dia, nessa última semana, nesse último mês, nesse último ano. Sol. Qualquer momento na sua vida que te pareceu haver algum sentimento de inveja. Consciência nessa região do balanço. Observe as sensações ali nesse instante. Sol. 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 Observe o calor presente nessas regiões. Esse calor pode ser que tenha uma coloração um pouco mais puxando para o laranja. ondra intereste, espira. Inspira. 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 Respira. Consciência dessa presença energética, dessa congestão energética. Inspira Respira Observe todo o seu corpo reagindo Veja alguma sensação de náusea ou incômodo Vamos inspirar e vamos fazer o som Inspira 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 Hã, 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 hã. Tendo consciência, mais uma vez, do fluxo do plano, dessa região do corpo. Vejo que haja um triângulo de consciência no seu coração, no seu fígado, no seu vaso. Um plano dourado, circulando nessa região, trazendo discernimento e consciência. Sol, hã, 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 hã. Aprofunde agora um pouco mais a sua consciência para a região abaixo do umbigo, no outro centro de calor do nosso sistema. Nossas vísceras, nossas entranhas. Coloque a consciência para o sentimento delgado, ali uns dois, três, quatro dedos abaixo do seu umbigo. Observe essa região. Tome consciência dela. Sol, hã, hã. Sensações agradáveis e desagradáveis nessa região. Apenas observe, toma consciência, contemple o que estiver aparecendo, acolhendo, crescendo, amadurecendo. Sol, hã, hã, hã. Manda consciência, inspira, respira. Sol, hã, hã. Consciência. Nessa região. Deixe que apareça na sua mente, no seu sistema emocional. Alguma vez que você sentiu ciúme. Observe esse calor profundo, subterrâneo. Vá do âmago das suas vísceras. Inspira, respira. Tome consciência desse calor. Lá embaixo, bem profundo. Observe as sensações que o corpo vai respondendo diante dessas vivências, dessas emoções. Observe elas de uma forma aberta. Observando realmente tudo o que acontece no seu corpo diante do ciúme. Tomando consciência, crescendo, evoluindo. Esse calor é um calor mais puxado para o vermelho. O vermelho amarronzado, escuro, profundo, barro. Algo entre o laranja e o marrom e o vermelho. A cor de telho. Observe esse calor abaixo do umbigo. Como ele é destrutivo. Como ele é corrosivo. Sol... Am... Tome consciência em todo o seu corpo. Veja como a região do trapézio, a região de trás da nuca, se relaciona com esse calor. Sol... 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 Consciência sobre a respiração. Sol... 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 Deixe que essa luz, ela encoste no seu coração, passe pelo seu fígado, passe pelo seu barço, passe pelo dentinho, observe uma grande transmissão de presença de luz divina. Sendo bombeado para dentro do seu sistema, para o coração, para o fígado, para o barço, para o intestino. Daí, sendo espalhado por todas as suas células. Sol. 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 Quero conhecer esse tema profundamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda Nossa sangra está de braços abertos para te receber E fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda Namastê